Nos próximos capítulos da novela A Força do Querer, Geisa sofrerá um atentado e poderá morrer. Quer saber de tudo? Então fique até o final do vídeo que eu te conto. Por favor, deixe o seu like, inscreva-se no meu canal e ative as notificações para receber os nossos vídeos em primeira mão. Participe comigo e responda, qual seria o melhor final para o Rubinho? Cadeia ou ter mesmo um final destruidor? Deixe sua opinião nos comentários que darei um coraçãozinho para você. Aproveite e me conte, de qual cidade você assiste a novela? Bibi e Rubinho são inimigos número um de Geisa. Os dois planejarão um atentado contra a major. A perigosa e o marido conversam sobre Zeca, noivo de Geisa. Rubinho questiona, então quer dizer que o namoradinho está solto? Bibi responde, está solto, mas está sendo processado e correndo risco de voltar a ser preso. É isso que está deixando ela louca, entendeu? Rubinho diz, e se depender da gente, vai. Eu vou botar o nome dele na boca de tudo quanto é irmão preso que eu conheço. Tu vai ver. Voltar para a cadeia, eu não garanto não. Mas que ele vai passar um perrengue? Ah, vai. Bibi vai dizer, é criança, agora ele vai provar do veneno dela. Rubinho tem uma ideia e fala, tá aí, eu vou dar um sustinho nessa mulher. Sabe onde ela mora, não sabe? Bibi fala que sabe a casa, sabe tudo. Rubinho diz, vou dar um sustinho nela, está merecendo. Após outras cenas, Bibi pergunta para Rubinho, vem cá, a parada que você disse de dar um susto na policial. O que é dar um susto? Ele fala, espera, espera que você vai ver. Bibi vai logo dizendo, olha aqui, eu não quero matar ninguém não, hein? Não quero matar ninguém, nem quero mandar matar, que eu não quero esse karma para minha vida. Rubinho diz, quem tá falando de matar alguém aqui, Bibi? Ela responde, você. Ele continua, eu tô falando susto, entendeu? E se eu for além do susto, o karma é meu e não teu. A perigosa fala, ah, mas susto ela já tá tendo. O namoradinho brasileiro dela aí, cara. Após outras cenas, a novela mostra Geisa chegando na porta de casa, de carro. A mira de um fuzil aparece na tela, com Geisa no alvo. O atirador se prepara para apertar o gatilho. Um clima de suspense rola no ar. O homem atira e destrói o parabrisa do carro de Geisa por inteiro. Cândida, que presencia o ocorrido, grita. Geisa, minha filha! Ela corre ao encontro da policial, que acabou de sofrer um atentado, que quase lhe tira a vida. Minha filha! O que houve? Geisa, o que que é isso? Dirá Cândida, assustada, desesperada. Geisa sai do carro, ilesa, dizendo. Calma, calma, tá tudo bem. Abel e Nazaré se aproximam delas para ajudar. Geisa afirma que não aconteceu nada com ela. Edinalva chega, perguntando o que aconteceu. Nazaré diz que foi bala perdida, mas a policial afirma que foi bala achada e muito bem achada. Já dentro de casa, Nazaré oferece uma água com açúcar para Geisa, que recusa. Edinalva questiona. E tu achas que estavam mirando em ti? Ela fala. Posso apostar. Posso apostar que é lá das amizades de sua filha. Edinalva questiona. De Ritinha? É égua! Bem capaz de Ritinha andar de arma na mão atirando nos outros. Com grosseria, Geisa diz. Eu falei das amizades dela. A senhora tá surda? Essa mulher tá surda, pelo amor de Deus! Edinalva fala que quem tinha costume de sair atirando nos outros era Zeca, e não Ritinha. Comprando briga com Abel. Depois que todos vão embora, Cândida chora, abraçada com Geisa, com medo de perder a filha. Gente, então é isso. Geisa vai sofrer um atentado, e por pouco não vai morrer. Por favor, deixa o like, inscreva-se no meu canal e ative as notificações. Quer saber de mais uma bomba de sua novela favorita? Então assista a um dos vídeos que aparecem agora mesmo na sua tela. Te vejo num próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho